Por que? Porque me preocupa, se o Renato pediu o Pinares e não faz o Pinares jogar, me preocupa essa última fala dele agora, a cobrança da imprensa, a princípio da imprensa, que parece que o Grêmio investiu 200 milhões, quer ganhar taças? Vamos investir mais, vamos investir que aí a cobrança pode aparecer. Essa é a aspas do Renato. E aí que me preocupa, minha querida Fabiane Fabielle, e aí tá vocês na tela de novo, rapaziada, aí que me preocupa esse tipo de colocação do Renato, tá? Me preocupa esse tipo de colocação do Renato, porque é o seguinte, se a imprensa, se a imprensa ela cobra, é porque o Grêmio de certa forma tem possibilidades de jogar também, tá? E aí, se o Renato tá pedindo investimento, tá pedindo 200 milhões em investimento de jogadores, me preocupa porque foi ele que pediu, por exemplo, o Pinares, e aí o Pinares não consegue jogar. Foi ele que pediu André, Tardelli, Hernani Brocador, Thiago Neves, foi ele que pediu, calma, deixa eu completar meu pensamento, deixa eu completar meu pensamento. Deixa eu completar meu pensamento. Foi o Renato quem pediu esses jogadores e esses jogadores não jogaram. E aí que me preocupa, o Renato tá falando investimento, 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 pô, tu vai investir quanto pra contratar quem? E esse jogador vai jogar? Vai te dar o retorno que ele tá prometendo dar? Isso que me preocupa, esse é o meu pensamento. Vou fazer um adendo rapidão. Posso? O Renato dá todos os anos no início da temporada, após renovar uma lista pro Romildo Bolzão, para o vice-presidente Paulo Luz, enfim, uma lista. Uma lista com três categorias, tá? Jogadores top de linha, mas o valor é absurdo. Aqueles vulgo, os valores assustam. Jogadores medianos, tá? Que vão cumprir a função, ok? Tu talvez pague um pouquinho, né? E jogadores que tu não vai pagar nada, fim de contrato, aquela coisa toda, papapá e tal, enfim, é isso. A lista do Renato é feita, por isso que todo mundo fala, ah, a lista do Renato. É assim, não, é assim, o Renato pediu penares, o Renato pediu um meia, tal, que ela disse, ó, nós conseguimos esse aqui. Não é? É assim, ó, deixa eu ver se é o Grêmio, vai lá início do ano. Tu tem certeza dessa informação? Tem, tem. Eu quero o Pedro. Ok. Daí o Grêmio vai lá e diz, ah, o Pedro, eu não consigo. O máximo que eu consigo é esse aqui. É o Churim. É o Churim. E é assim. Daí o que que faz? Tu pede o que tu quer. O que que tu quer? Eu quero o cara pra direita, eu quero o César. Vai acabar assim, ah, o César eu não consigo. O que eu consigo é o Dudu, o Passarinho e a Fabíola. Qual desses três tu vai querer? O que eu consigo é a segunda opção que tu deu. Não é o que ele realmente pede. Diz assim, ó, o que eu consigo pra te dar isso aqui, desses daqui, a gente vai trabalhar. E daí ele acaba trabalhando e vê quem consegue ser mais adequado, assim. Tá. Mas não é bem assim, ah, eu quero. Agora, assim que nem tu falou, Tardelli é pedido, André é esse aí mesmo. Tá, mas o Tardelli, o Tardelli, todo mundo lotou a aeroporto. Ele não jogou aqui no Grêmio, porque ele foi mal caráter. Mas aí eu também concordo com o César ali. O quê? O que o Tardelli fez aqui no Grêmio, não quis jogar. Não quis jogar. Tu ganhar um milhão todo dia 20 e usar o chinelinho, por favor. O Tardelli foi ele que pediu, o André é pedido. Eu quero o Tardelli. Ele fala, é que nem você, eu quero o Tardelli. Ele vai lá e traz o churinho. Não, não, Tardelli. Ele levou o Tardelli. Aí, se ele não fez jogar, eu concordo contigo. Ah, não, não, para aí. Você tem que fazer o cara jogar. É, o Tardelli ali foi uma frustração de geral, entendeu? Mas o Tardelli, quando veio, veio com as graças da torcida. Não dá pra reclamar. Diferente, por exemplo, do Diego Souza. É. Não, não dá pra reclamar de uma contratação do Tardelli, né, cara? Não dá. Pra trazer o Tardelli, pô, essa bolsa. Pô, mas o cara vem do futebol da China, tu já fica... Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, ele pediu muita coisa que não deu certo. Ele pediu muita coisa também. Que não deu certo. É, que não deu certo. E que vocês falaram assim, que, ah, não, pois é. Não foi exatamente o jogador que ele pediu. Pô, eu tô tentando entender qual é que é o tipo do Renato. Qual é que é o tipo de jogador que o Renato pediu. Porque até agora, os caros, os caros, os caros, foi tudo ele que pediu. Tardelli. Pois é. André. Pois é. Penal, Thiago Neves, Robinho. Pô, então assim... O Robinho eu já não sei. Então vamos lá. O Robinho eu não sei. Abraçou pra caramba o Robinho, né? Abraçado, abraçado todos. Mas enfim... Ele não abraçou tanto que o Robinho não teve muita chance não, né? O Robinho chegou uma hora... Ele discorde de China. Chegou uma hora que ele desistiu. Pois é, mas desistiu. Mas porque deu muita chance também, o Robinho não rendeu. Não, mas se ele veio, se o cara veio, o Grêmio precisava de um jogador por ali pra fazer o corredor. Qual é que era a ideia do... A ideia do Robinho era mais ou menos a ideia do Pinares. Aliás, o Robinho ainda tinha mais uma opção ali, que tu podia botar o Robinho... Podia fazer um Robinho ideal, né? Nós estamos falando de um Robinho ideal. Sim. É um Robinho... Bicampeão da Copa do Brasil. Isso. Um Robinho ideal. O que que tem? Tu tem um Robinho que faz uma segunda função. Tu tem um Robinho que faz meio centralizado. E tu tem um Robinho que faz o corredor. Um terceiro. Porra, né? Muito parecido com o que era o Diego Souza em 2007. Isso. E também, e muito parecido com uma contratação que o Pinares podia desempenhar. Pinares, eu tenho um meio e eu tenho um lado. Ele te dá a opção. Só que os caras não renderam. O Robinho, eu não sei se foi pedido. Agora, agora, se... Bah, ó. Tem um Robinho lá no cruzeiro, tá escanteado. Pode fazer isso. O que que tu acha? Ó. Dá pra dar uma tenteada. Contrato por produtividade, aquela coisa toda, salário baixo, taxidinho de as metas. Como, por exemplo, o Diego Souza. O Diego Souza veio com essa questão de... Ah, tu tá atingindo metas, teu salário vai aumentando. Mas eu entendo, cara. O Robinho, eu não entendo muito. Por exemplo, o Thiago Neves, eu entendo, cara. Eu entendo trazer o Thiago Neves. O Thiago Neves só não jogou bola no ano passado no cruzeiro. De resto, ele jogou bola em todo time que ele jogou. Fluminense, o próprio cruzeiro, Flamengo. Foi pra fora, jogou bola e jogou bola em outro lugar, cara. Eu lembro muito do Thiago Neves na antiga do Fluminense. Na antiga do Flamengo, jogando o time do Traíra, jogando muita bola, muita bola. Daí desandou com toda aquela flamengada que sempre dá, né? Flamengo. Por mais que vocês argumentem, eu não consigo ficar tranquilo. E essa foi minha fala. Eu não fico tranquilo com a fala do Renato Portaluppi, tá? Quando ele pede 100, 200 milhões de investimentos, sabe por quê? Porque o Grêmio tá numa pegada muito boa na grana. Eu concordo contigo, eu concordo. Na planilha do Excel ali, da grana gremista, o Grêmio tá muito bem. Eu também acho. Aí chega o Renato e fala. É, vocês querem estar, você tem que investir, tem que botar dinheiro. Sério, Renato? Tu garante que os caras que trazer vão jogar? Entendeu? Tu garante? Porque são poucos jogadores no Brasil que chegam, fardam e jogam e resolvem. Dois deles estão no Flamengo, por exemplo. Arrascaeta e Gabigol. Não quer nem chamar de Gabigol. Gabriel, sem frescura. Gabriel, porque é teu nome, Gabriel. Então, farda e joga. São poucos jogadores no Brasil que são assim, meu velho. E aí o Renato vai garantir que se botar o investimento, se gastar, se dar uma apertada financeira logo ali na frente, o jogador vai render? Isso que me preocupa, me preocupa. Tem muito jogador aí que o Renato não tem feito jogar, né, cara? Isso é um fato. Eu acho que essa reclamação aí do Renato não é cabida. Eu acho que, por exemplo, ano passado veio o Viseu. O Viseu veio e corre. Não jogou. Muita gente tá vindo e não tá jogando. E aí falta queimar daí. A gente até acaba esquecendo, né? E daí, e por que que ele não tá jogando? Por exemplo, dizem que o Marinho gostava muito do Sereno, né? Que o Marinho veio pra cá, veio com um jogador caro, um jogador com uma grande expectativa, um cara que joga bola, a gente tá vendo ele aí agora, mas diz que gostava muito do Sereno de Porto Alegre, e aí não é o Renato, aí é o diretor de futebol que tem que colar e fazer jogar. Botar o pé na porta. É, para aí, ô amiguão, só um pouquinho. Então falta aí, é uma série de pessoas que tem que ajudar a fazer o jogador jogar, né, cara? Então eu acho que faça muito, mas eu acho do Renato chegar e falar que o Grêmio não tem investimento, eu discordo plenamente que o Grêmio investiu e não investiu pouco, né, cara?